Olá, olá pessoal! Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Lacombe, trazendo análise do nosso cenário político e falando algumas verdades. E você, não sei se você assiste aquele outro jornal lá, não vai ver lá, só vai ver nesses canais que não tem rabo preso com o governo, não tem verbinha ali, né? Os que tem verbinha tem que falar muito bem, tem que enganar, tem que mentir, igual aquele jornalista lá que ficou perdidinho. Aquilo lá eu não vou esquecer nunca. Ele foi ler a matéria, primeiro ano do governo Lula, um rombo de 200 e sei quantos bilhões. Ele, opa, peraí, essa matéria tá errada, vamos pra um rápido intervalo. O intervalo acabou não vindo, ele acabou ficando mais perdido do que eu, que não sou nenhum jornalista. É isso aí, pessoal. Quero deixar os créditos ao canal do Lacombe, deixe seu like se ainda não é inscrito, ajuda a gente a crescer, se inscreva no canal e vamos ver esse vídeo. Alguém acha que o Lula sabe quem são todos os seus ministros? Com quase 40 ministérios, quando daria pra ter apenas 15, muitas pastas loteadas pra partidos políticos, certamente ele se perde. Por isso, na reunião ministerial de ontem, as plaquinhas com o nome de cada um e o respectivo ministério estavam estrategicamente voltadas pro Lula. No grupo, existem três médicos, mas nenhum deles tá à frente do Ministério da Saúde. Técnico, técnico mesmo, é difícil de apontar. A pessoa certa, no lugar certo, isso não tem. Num concurso ao contrário, pra apontar o pior ministro, a concorrência seria grande. Nízia Trindade, Lewandowski, Aniele Franco, Silvio Almeida, Juscelino Filho, André Fufuca, Rui Costa, Paulo Pimenta, Alckmin, Haddad, páreo duro. Foi uma reunião pra dizer que Lula só produz notícias boas, só que o PIB do ano passado foi obra do fascista em mau caráter agronegócio. O controle da inflação passa por esse cidadão teimoso chamado Roberto Campos Neto, eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo. O desemprego tá caindo desde que terminou o fecha-tudo da Covid, ainda com o Bolsonaro. Não há nada bom nesse terceiro mandato do Lula, mas o PT vai melhorar as narrativas, vai fazer de tudo pra mentir melhor. Até o sempre animadão Geraldo Alckmin mandou bilhete pro Rui Costa, da Casa Civil, pedindo mais entusiasmo. Haja falso entusiasmo, haja lábia. Não importa a área pra qual a gente olhe, falei isso num vídeo ontem. A situação é de desastre. Economia, relações trabalhistas, política externa, meio ambiente, povos indígenas, mulheres, ensino, saúde, segurança pública, articulação política, combate à corrupção. A Nísia Trindade, que é socióloga, mas tá à frente do Ministério da Saúde, ela sim foi muito cobrada. Casos recordes de dengue e a vacina japonesa desenvolvida e testada no tempo certo não foi comprada. Os Yanomamis morrendo em número superior ao do governo anterior. A resolução praticamente liberando o aborto. A crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Aí hoje, a Nísia demitiu o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. E botou no lugar dele, pra administrar os hospitais federais, a ex-deputada pelo PT Maria Aparecida Braga, que foi presa por boca diurna nas eleições de 2010. No UOL, o Josias de Souza comentou o seguinte. Diante dos ministros, Lula toma veneno servido por Bolsonaro. Ele disse que o petista converteu Bolsonaro em sujeito oculto da reunião ministerial. E que, na política, aquele que enfurece o adversário controla os seus movimentos. Outra fala do Josias. Tomando gosto pela raiva, Lula esqueceu que sua prioridade é mostrar resultados. Desperdiçou a paciência dos brasileiros, que avaliam mal a sua administração. E ficou muito claro nessa reunião, Bolsonaro, e acorda pensando no Bolsonaro. O petista disse que o golpe não ocorreu porque Bolsonaro foi um covardão. O Oi Luiz, na rede social X, foi rápido como sempre. Ele publicou o seguinte. Em uma só frase, o Begum admitiu que não houve golpe, que corajoso pra ele é quem dá golpe, que a democracia, então, foi salva por Bolsonaro e não por Lula ou Xandão, como a Globo diz. Foi uma ótima reunião ministerial, tem tudo pra impulsionar ainda mais a queda de popularidade de alguém que foi condenado em três instâncias, por unanimidade, com provas sobradas, por corrupção e lavagem de dinheiro. Alguém que teve suas condenações anuladas por amigos e cúmplices de ocasião pra voltar ao poder e concluir a destruição completa do Brasil. Separei mais um pedacinho aqui, pessoal. O Lula certamente está comemorando. O Vladimir Putin venceu mais uma eleição na Rússia. Venceu e eleição, entre aspas, claro. Olha a manchete do Estadão de hoje. Sem oposição, Putin obtém 87% dos votos e ruma para 30 anos no poder. Na Folha, está ali no subtítulo. Pleito marcado por exclusão de candidatos opositores. E na Gazeta do Povo, Putin vence eleição de fachada na Rússia e consolida a ditadura. É o Vladimir Putin quem comanda a comissão eleitoral. E quem foram os adversários dele nessa eleição? Nenhum adversário de verdade, nenhum opositor. Só apoiadores do Putin. Quem faz oposição a ele foi impedido de concorrer, foi preso ou foi assassinado. Para não ter problema, o ditador russo sufocou os meios de comunicação independentes e grupos de direitos humanos. Observadores internacionais, não, isso não teve. Mais uma vez. O Nicolás Maduro, assim como o Lula, está muito feliz com a vitória do Putin. Vitória também, entre aspas. Olha o que o Maduro falou. Mais do 87% do Putin ganhou a guerra completamente a todo o imperio coletivo do Occidente. É uma demonstração dos valores do povo russo, que está marcando a ruta larga com a vitória do presidente Vladimir Putin. Está marcando uma ruta larga de reivindicação da nova Rusia, da grande Rusia, para o mundo multipolar, o mundo de equilíbrio. E em julho, o Nicolás Maduro vai concorrer a uma eleição, e tome aspas, nos moldes da feita agora na Rússia. É uma farsa eleitoral. Opositores banidos, tornados inelegíveis, presos, exilados, desaparecidos, mortos. Observador internacional também não vai ter. A turma dos direitos humanos já foi presa ou expulsa da Venezuela. É o mesmo modelo usado pelo ditador Daniel Ortega na Nicarágua. E o Lula apoia essas ilegalidades, esses abusos, essas arbitrariedades. Ele participa alegremente dessas farsas. Está colado com o que há de pior no mundo. E apoia, com todas as suas forças diabólicas, a imposição de todos esses absurdos também aqui no Brasil. E a pergunta que sempre fazem, quem poderia impedir tudo isso? Alguém que diz que respeita e admira o Rodrigo Pacheco. E alguém que esteve há poucos dias na festa de aniversário do José Dirceu. Alguém que só pensa em seus interesses particulares, políticos, financeiros. O presidente da Câmara, Arthur Lira. E assim, o Brasil do PT, do STF e seus cúmplices vai destruindo o Brasil. É, pessoal, é incrível como esses caras não têm amor à humanidade, à vida das pessoas. Eles só têm amor a eles mesmos. O que importa é a boa vida deles, da família deles. Filhos, filhos, mulheres, só isso. A eles as outras pessoas são como insetos. E existiu, né, alguém que formou a mente dessas pessoas assim, em algum momento aí. E eles acabam adaptando isso aí para a vida deles. Não, nós temos o poder. Então, nós vamos viver a vida que merecemos ter. E eles se danem, que se lasquem, né, segundo a teoria deles. Porque não faz sentido. Não faz sentido. E é uma gana pelo poder. Quem tem sede por poder, não enxerga, gente. A sede pelo poder, ela cega as pessoas. Não sei se isso pode ser usado como desculpa, mas esses caras são monstros. É o cara que chega ao ponto de executar um opositor. Ele é um fraco, um monstro, e ao mesmo tempo ele é frouxo, incapaz. Ele acha que porque ele tem um certo tipo de poder nas mãos, pode fazer o que bem quer com quem quer, do jeito que for. Não olhando se o cara tem esposa, filho, família. Ele vai lá simplesmente, ó. Ele pode ser meio opositor. Então, nem fala, né. Ele vai lá e simplesmente mete o machado no pé da árvore e derruba. Derruba sem pensar em consequências, sem pensar. Não fala nem em consequências humanas, né. Consequências divinas. Porque uma hora a conta ela chega. Não tem como. Plantou, a vida aqui é uma plantação e colheita. Você planta e colhe. Planta e colhe em algum momento a colheita vai chegar. De alguma forma. Não quer dizer que o cara foi lá e fez isso, vai vir alguém fazer a mesma coisa com ele, né. Mas pode ser que seja. Mas, de alguma maneira, em algum momento, a colheita para esses lixos, esses caras são lixos, né. Não tem como falar outra coisa. São lixos. Não aceita a oposição. Então, é fraco. Muito fraco. Muito vulnerável, né. Tem medo. Medo porque eles não conseguem fazer nada prosperar. Tudo que eles tocam vira pó, vira cinza. São pessoas destruidoras fracas. Caos do socialismo, a comida simplesmente acabou em Cuba. Caramba. Simplesmente acabou. É. No domingo, centenas de protestos eclodiram de forma espontânea em diversas cidades de Cuba, impulsionados pelos persistentes problemas e apagões. Apocalipse, né, gente. Isso aqui está tudo escrito na Bíblia, né. Quem não quiser acreditar, infelizmente, lamento. A ditadura chinesa manda remover cruzes do templo da igreja, alegando risco de segurança. É. Isso aqui também está escrito. O que ia acontecer e aí viria com esses caras, né. Eu acho incrível. Quanto pessoas que tem nas igrejas eu conheço, gente. Eu sou cristão. Que fizeram o L. E o L. Você come na mesma mesa que esse cara aqui. Você faz parte da quadrilha do ciclo de vida dele. Não tem como você comer na mesma mesa do cara, ser amiguinho do cara, não comer e não fazer o que ele faz. Não praticar as mesmas ações dele. É impossível, tá, gente. Não existe, tá. Ah, ele faz isso, mas ele não é. Quem se mistura com o porco, como lá vai. Não tem outra desculpinha que os cristãos falam, né. Não, mas não é ele. Não é ele que faz isso. É porque ele tem que fazer isso pra ele não perder isso e aquilo. Ele sempre tem uma desculpinha. Tem uns... O que é canalha, que é canalha igual, né. Se finge de ovelha, mas não é ovelha. É lobo. É porque ele tá dando desculpa pro velho barbudo de uma coisa que lá dentro deles ele sabe que ele é um ditador e tá tentando fazer isso aqui no Brasil. Só que o Brasil é um país muito grande. Tá demorando um pouquinho mais do que eles imaginaram. É só isso. Só por causa disso. Porque senão ele já tinha concretizado tudo que tinha concretizado. Aí olha que nós já vivemos em uma ditadura, né. Nós já vivemos. Só falta Venciar 100%. Pelo Brasil, isso é um país muito grande. É um pouco mais difícil eles entrarem em alguns estados e cidades e fazer o que querem.